Fala rapaziada, beleza? Zaqueu Oficial começando mais um vídeo para vocês Mais um vídeo de Drillag Socket DLS, né? Tá, voltei com os vídeos, vocês estavam com saudade dos vídeos DLS, então Voltei com vocês com firmeza, beleza? Agora pra gravar pra vocês muitos vídeos DLS, muitas coisas, então Hoje nesse vídeo eu vou dar uma dica, né? Ensinar uma coisa pra vocês muito fácil Como vocês vão aumentar a acomodação do time, né? Pra quem não sabe, família A acomodação é esse aqui, ó, substitutos, né? Quanto o time pode, ó No meu tem muitos, né? Porque eu aumentei Acabei mais jeito entre o seu time, né? Pra você comprar mais jogadores pro seu time E deu certo, né? Eu comprei, deu certo No meu aparece só o jogador bom, ó Ixi, é desmilitão Né, ó, só a lenda Mas meu time tá formado, família Meu time tá formado, ó Messi Aí, ó Meu time tá formado, né? Então, bora ensinar pra vocês Já curto bastante aí Se inscreva no canal Todo mundo que gosta dele E essa aí que tá assistindo esse vídeo Se inscreva, família É, deixa o seu like, beleza? Pra nós ir rumo a 8 mil inscritos Deus quiser E deixa bastante like aí de vocês, beleza? E bora pra dica, né, rapaziada? Que é o mais importante, hein? A primeira coisa que eu falo pra vocês Aumentar a acomodação, família É juntar diamantes, né, ó Mas como, tá? Que vai aumentar diamantes Jogando isso aqui, ó Jogando as ligas, beleza? Você vai jogando, vai ganhando E vai subindo na divisão Vai subindo nas copas Beleza? Você ganhar, ó Por exemplo, ó Copa da Diamanta Eu não comecei ainda Que eu comecei agora Mas já tô em primeiro Na divisão lendária Né? Então, é isso Você tem que jogar muito, beleza? Você pegar a estratégia E ganha muito diamante Também tem isso aqui também, ó Pensar divisão lendária Tal, tal, tal Pra você ganhar diamante, né? Alcançar Copa de Diamante Final Você chegou na final da Copa de Diamante Já ganha 10 Vai junto a diamante, beleza? Aí Aqui, ó Acomodação É esse, família É esse Que é o O trato Como meu time Eu não quero um time Com muitos jogadores Porque eu já Formei meu time De carta preta Eu não vou ter Que comprar Que ter Gastar mais diamante aqui, né? O tamanho máximo Vai para 36 Eu acho que vai pra bem 40 Eu acho, né? Aí está 300 diamante Então No começo vai estar 75 Depois vai aumentando, né? 150 e tal E vocês vai A gente tem diamante E Investir na acomodação, né? Do seu time É bem simples, família Isso aí também, né? Tamanho do elenco Vantagens Da acomodação Então Pra vocês que estavam procurando, né? Um Um cara que mandou pra mim Um comentário Perguntando como é que faz Então Fiz esse vídeo ensinando rapidão pra vocês E Tem alguma dúvida, família? Do DLS Deixa nos comentários Que eu vou estar gravando vídeo pra vocês Ensinando, beleza? É nóis Fique com Deus Espero que vocês aprendem De aí rapidão Como é que Você aumenta a acomodação Do seu time E é isso Ó Tô arrumando 400 medalhas de ouro Se quiser também que eu faça live Ao vivo jogando DLS É só deixar aqui nos comentários Preciso da ajuda De vocês, né? Do apoio de vocês Então vamos lá E Obrigado a todos que assistiram esse vídeo Valeu Tamo junto E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau